Quantos problemas assolam o mundo E as pessoas não encontram caminho certo Tentam assol-se em busca de vida Encontrando mortes, batalha perdida Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará uma vida sem morte então Quantas mortes Quantas maldições Que persistem em destruir seu pobre coração Dobre os joelhos E entregue-se a Cristo Ele cumprirá o desejo do teu coração 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 Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez E Ele te dará uma vida sem morte então Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará A solução Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Ele te dará Uma vida sem morte Então 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 Que Jesus te dará E aí